Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, a gente tá chegando aqui com muita informação do Mengão pra vocês, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, a gente recebeu uma informação aqui muito importante, eu gostaria de trazer pra vocês com relação à eleição do Flamengo, outra sobre mercado da bola, Vitor Roque no Flamengo, Lohan como prioridade pra equipe galáctica europeia, olha que loucura essa notícia, hoje inclusive a gente vai dar os créditos aqui a quem soltou, mas a gente trazendo aqui muita informação pra vocês, lembrando que com o Urubu da Sorte por apenas 19 centavos você pode ganhar 25 mil reais, saiu aí hoje camarote pros torcedores do Flamengo, mas agora tem o prêmio no dia 25 de maio de 25 mil reais com apenas 19 centavos você pode garantir. E também lembrar você que até 500 reais, você tem até 500 reais de bônus na Superbet, aproveita agora mesmo, QR Code tá na tela aí também, pra você garantir até 500 de bônus no cadastro, no primeiro depósito. E cara, eu vou falar pra vocês, tem os melhores odds, você também pode aproveitar as dicas de aposta que tem no próprio jogo, tá? Você entra na partida ali, por exemplo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Você entrava ali, ele dava várias dicas ali do jogo que você podia aproveitar. Flamengo ontem, Flamengo e Corinthians, ele deu várias dicas e várias bateram, né? Ele dá várias dicas pra você aproveitar. Fora que você também pode criar aposta de um jeito que, cara, nenhuma outra casa permite você criar uma múltipla tão bacana como você consegue fazer na Superbet, né? E o bônus é fácil de bater o rolover, é só você seguir o regulamento e você facilmente consegue fazer a sua fezinha com muito bônus, né? E você conseguir utilizar aquele bônus de verdade. Lembrando que é apenas pra maiores de 18 anos, né? Você tem que utilizar também com responsabilidade, sabendo que não é pra gastar aquele dinheiro que você tá contando com ele. É apenas o troco do pão que a gente costuma dizer. Bem, vamos lá. O ex-lateral do Flamengo e atualmente no Internacional, René foi um dos jogadores que estavam no elenco do Ano Mágico de 2019. Durante o programa Um Assado para René, no caso, do Duda Garbi, né? Gente boa. Ele relembrou a época vitoriosa do Jorge Jesus destacando aí bastidores. Ele comentou que ninguém tinha acesso aos treinos do míster, ou seja, era totalmente fechado, dando recado aí com relação aí, inclusive, aos vazamentos, né? Que continuam acontecendo e que devem incomodar o técnico Tite. Inclusive, abre aspas pro René, o segredo do velho é saber. Quando ele chegou no Flamengo, uma das coisas que começou a acontecer é que ninguém podia ver o treino. Eu lembro que só quem acompanhava todos os treinos era o Juan, ex-zagueiro. Nenhum segurança, nada. Só ele, somente a equipe dele. Ele e mais ou menos umas seis pessoas. Ele tinha uma equipe que cada um fazia uma coisa. O time reserva fazia sempre o que o time titular fazia. Ele não precisava falar nada. Ele só falava o seguinte, você vai entrar no lugar do Felipe e pronto. Eu já tinha que saber o que tinha pra fazer. Ele falava muito isso. Se eu mandar você entrar, já tem que saber. Se não souber, está errado. Então, ele treinava uma equipe e o João de Deus, auxiliar, treinava outra. Às vezes, era misturado. Nem sempre era o mesmo time. No entanto, o famoso time de 2019 jogaram oito ou nove vezes apenas, gente. Jogaram poucas vezes juntas o time ideal, como falavam. Então, o Renê falando sobre isso. E é importante que ele fala sobre essa questão do vazamento de informações que o Jorge Jesus conseguiu claramente acabar com esses vazamentos, justamente por não deixar dirigente, não deixar outras pessoas do Ninho acompanharem o treino do Flamengo. Falar do volante Alan, ele está recebendo diversos elogios de torcedores do Flamengo após a sua atuação diante do Corinthians no último sábado, com a ausência do Eric Pulgar por conta de lesão. O Alan vem ganhando uma boa sequência na equipe titular do Flamengo. E no duelo com a equipe paulista, por exemplo, o Camisa 21 iniciou novamente o jogo entre os onze iniciais. Alguns dos relatos de torcedores que a gente pegou aqui, não precisa entender muito de bola e tática para falar que ontem ele jogou muito. Só olhar que ele cobriu o Varela e também o Beijinho. Buscava a bola com o Rossi e até chutou a gol. Outro torcedor, jogou muito bem. Que bom que o Alan está recuperando o seu futebol. Outro torcedor mandou, Lohan, De La Cruz e Alan foram monstruosos nesse jogo, essenciais no time. Outro mandou o seguinte, abre aspas, Alan fez mais uma partida segura. Está com muito mais mobilidade, leve. Teve um corte no limite que ele se jogou e foi bem. Então os torcedores aí elogiando demais o volante Alan. A gente fica feliz, cara. Torcemos demais para que ele se destaque. Eu falei que esse era ano dele. Falei com ele lá nos Estados Unidos. Falei, esse ano é teu, cara. Vai dar tudo certo. Passar para vocês que o próximo compromisso do Flamengo no Campeonato Brasileiro será diante do Vasco no próximo sábado no Maracanã. E para esse clássico o Flamengo terá um desfalque importante. O zagueiro Léo Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Corinthians. E está fora do clássico dos milhões. Mas o Camisa 4 só poderá voltar a ser relacionado no jogo contra o Atlético Paranaense. Dia 2 de junho em Curitiba. E é jogo que vale briga pela liderança. Jogo importantíssimo. No dia 2 de junho estarei lá, inclusive. É um jogo muito importante do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Paranaense fora de casa. Então o Flamengo terá o retorno do Léo Pereira contra o Vasco. O Flamengo deve ir com o carrasco do Vasco. Meteu o gol no Vasco, o Léo Ortiz. Deve ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz contra o Vasco. A gente teve uma notícia circulando. Foi o cronista esportivo que trouxe essa informação. Que o BAP será candidato a presidente do Flamengo nas eleições do fim do ano. Rodolfo Landim, presidente do clube, já foi informado. Mas ainda não oficializou apoio ao seu ex-aliado, o BAP. O BAP já tem apoio do Cacau Cota, segundo o cronista esportivo. Gustavo Oliveira, vice de comunicação e de marketing. Gustavo Fernandes e Antônio Alcides, presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Isso é o que a matéria fala. Respeitando a informação do cronista esportivo. A gente foi atrás também, com toda a seriedade que a gente tem aqui no canal. Fomos atrás de aspas do vice-presidente de marketing e comunicação do Flamengo. Abre aspas para o Gustavo Oliveira. Essa matéria é especulativa. Ninguém me perguntou nada. Acredito na união dos candidatos da situação. Vamos ver mais à frente. Aguardar mais um pouco. Então, o Gustavo deixando claro que realmente eles vão tentar juntar os candidatos da situação. Até para não enfraquecer a situação com dois candidatos e fortalecer a oposição. Então, o Gustavo Oliveira dizendo que ainda não definiram nada. O Landim ainda vai decidir quem vai apoiar. E a intenção é juntar os candidatos. Bem, trazer para vocês aqui uma informação importante. que tem muita gente aí, políticos, governantes, estão aí fazendo um lobby, estão fazendo um relacionamento, estão fazendo de tudo para adiar os jogos dos times do sul do país, do Rio Grande do Sul. O Grêmio, o Internacional e o Juventude. Querem adiar os jogos por 15 dias, pelo menos, das equipes do sul do país. O Flamengo é contra, tá? E dessa vez eu tenho que falar que está certíssimo. Não tem a necessidade de adiar os jogos. O Flamengo cedeu o Ninho do Urubu. O São Paulo cedeu o seu CT. O Cruzeiro cedeu o seu CT. Os clubes estão oferecendo os CTs e os estádios para as equipes do sul treinarem e jogarem. Até porque é muito importante, gente, deixar claro que como é que eles vão ficar esses 15 dias afastados sem treinar. Eles precisam treinar em algum lugar. O Flamengo já falou. Pode utilizar o Ninho do Urubu. O Flamengo tem dois módulos lá. O módulo profissional e o da base. E são, cara, N campos lá no Ninho do Urubu. Todos em condição de treino. O Flamengo ofereceu o contraturno, por exemplo. O Flamengo treina de manhã. O Grêmio ou o Inter pode treinar à tarde. Para esses jogadores deles não perderem o ritmo. O Flamengo falou. Vem para cá. Vem para o Rio de Janeiro. O São Paulo fez a mesma coisa. Vem para cá. Vem treinar com a gente aqui. O Cruzeiro lá em Minas, a mesma coisa. Vai uma equipe para cada cidade e manda os jogos. Ah, vai sobrecarregar o gramado. O Flamengo falou que não tem problema. É uma necessidade. Você tem que trazer os times para cá. Por quê? Lá eles não vão conseguir treinar. Está tudo alagado. A gente já viu como estão os estádios lá. Como estão os campos de treinamento. Está uma loucura. Então, a melhor coisa a se fazer é eles virem para cá. Mesmo a gente sabendo que, olha só. Se fosse em respeito da população do que está acontecendo lá, eu entendo. Eu entendo. Mas a questão toda é que há uma preocupação de quando voltar, daqui a 15 dias, por exemplo, os caras não estarem bem preparados. Então, tem todos esses fatores. Ah, vai fazer como na pandemia. Parou ali, tudo bem. Tinha que parar. Era uma questão diferente. Mas vocês viram a dificuldade que foi para retornar? Então, gente. Aí, outra questão. Vai adiar. Vai colocar esses jogos quando? Vai colocar quando? Vai querer colocar na Copa América? Então, gente. Não tem jeito. A melhor solução é essa. Os clubes se juntarem como o Flamengo mesmo está fazendo São Paulo e o Cruzeiro. e oferecerem os seus estádios e os seus centros de treinamento para as equipes do Sul. Ponto. É isso. Não há necessidade de fazer o adiamento dos jogos. Simples assim. Bem, eu queria trazer aqui agora uma informação importante do mercado da bola. O Mauro Santana, jornalista, trouxe a informação de que o Flamengo estaria interessado na contratação do Vitor Roque. O atacante cria da base do Atlético Paranaense, jogador do Barcelona, não está tendo oportunidade lá. E o Barcelona pode acabar emprestando o jogador para um clube do Brasil para se destacar aqui e voltar a brilhar e, de repente, se valorizar, ser convocado. Então, o Barcelona, pensando nisso, pode emprestar o jogador para um clube do Brasil. E o Flamengo está interessado na contratação do Vitor Roque. Notícia do Mauro Santana. O Júlio Miguel Neto trouxe uma informação exclusiva que o Flamengo pensa sim, confirma que o Flamengo está querendo sim a contratação do Vitor Roque e estaria colocando ao Barcelona a prioridade de compra do Lohan à disposição. Como é que é isso? O Flamengo está garantindo que vai vender o Lohan já no meio do ano? Vai vender o Lohan para o Barcelona? Não tem nada disso, não é nada disso. O Flamengo deu a garantia de compra do Lucas Paquetá ao Valência também. E o Lucas Paquetá não foi vendido para o Valência. O Flamengo só teve que falar o seguinte, olha, tem aqui um clube interessado no Paquetá. Você vai cobrir a proposta? O Valência não cobriu. Pronto, beleza, não cobriu. Então, agora eu vou vender. O mesmo com o Lohan. Se o Flamengo fechar esse negócio, trouxer o Vitor Roque por empréstimo, eu acho uma ótima. Um ano aí, até o final do ano, não sei. Mas seria uma ótima trazer o Vitor Roque, é um excelente jogador. Traz o Vitor Roque para brilhar aqui um pouco, para ganhar aí uma... Dar uma levantada na imagem, voltar, de repente ser convocado e tal. Você dá a garantia de venda, prioridade, prioridade de venda para o Barcelona do Lohan. Quer dizer que o Barcelona vai contratar o Lohan? Não, nada. Apenas se o Real Madrid... E olha, isso aí vai encher os olhos do Barcelona, porque o Real Madrid está interessado no Lohan. Já se falou isso. Clubs da Premier League também. Então, o Barcelona teria a prioridade. Quando o Lohan tiver uma proposta real, o Flamengo tem que chegar para o Barcelona e falar Chegou aqui uma proposta do Real Madrid de 80 milhões de euros. Aí o Barcelona fala, não, não aceita porque eu vou oferecer 81. O Flamengo tem que vender o Lohan para o Barcelona para 81. Mas não é obrigado a vender o Lohan. Apenas para vender, tem que oferecer primeiro o Barcelona. Se o Barcelona cobrir a proposta do clube que está fazendo aquele valor, por exemplo, 80 milhões de euros. Cobriu, botou 80 e 100. Bem, o Flamengo tem que vender. Na verdade, acredito até que seja o mesmo valor. Olha, oferecer 80 aqui. Aí o Barcelona fala, eu vou pagar os 80. Deve ser isso. Então, mas a prioridade é isso, tá, gente? Não tem obrigação nenhuma de compra do Barcelona ou obrigação do Flamengo de vender para o Barcelona. É uma prioridade para o Flamengo garantir o empréstimo do Vitor Roque. E se o Barcelona quiser contratar quando chegar uma proposta para a gente aqui, ele tem a prioridade. Ok? Então, já vi torcedor no Insta que estava entregando o Lohan pelo Vitor Roque. Nada disso. Nada disso. Está só enchendo os olhos do Barcelona para conseguir o Vitor Roque. E eles têm a prioridade. Uma joia como o Lohan que já chegou aí arrebentando. Brilhou demais. E, cara, a gente já sabia, né? Brilhou na Libertadores Sub-20. Brilhou contra o Corinthians ontem. Foi o craque do jogo. E não é à toa. É um grande craque o Lohan. Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaços rubro-negro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Também os nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Agradecer vocês pela audiência. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.